Alô a todos meus amigos aí no distrito de Aracatiaçu, a você, meu querido professor, a todos que estão ouvindo esse vídeo, especialmente a você, meu querido professor, que está ouvindo aí na Escola Coronel Francisco Aguiar, nessa semana pedagógica de muitos aprendizados. E hoje eu venho agradecer o convite às coordenadoras Tamires e Liana e mando um abraço à diretora Valéria, né? E logicamente um beijo, um abraço muito apertado a todos os meus professores aí na Escola Coronel Francisco Aguiar, escola que eu estudei, né? Que fiz todo o meu fundamental 1 e tenho orgulho imenso de falar que fui aluno aí da nossa Escola Coronel Francisco Aguiar. Bem, hoje eu gostaria de falar um pouco da importância dos meus professores na minha formação e não só na minha vida, mas na vida de todos os alunos que passaram pela Escola Coronel Francisco Aguiar. Especialmente hoje, nessa semana pedagógica, que você, meu professor, está aí ouvindo o relato de alguns dos seus alunos e futuramente você que está aí sentado vai também ouvir o obrigado e sentir a gratidão que os seus alunos irão ter ao se referir a você. É o seguinte, eu atualmente estou aqui nos Estados Unidos, em Chicago, fazendo o estágio de pós-doutorado na Universidade de Illinois, Chicago e eu não estaria aqui nesse momento, né? Se não tivesse o apoio, se não tivesse tido a formação, todo esse conhecimento desde lá do ensino fundamental até o ensino superior. Então, eu sou muito grato a todos os meus professores, fico muito feliz e agradeço a todos eles, não vou citar nomes aqui porque foram muitos, né? Então, até hoje, ainda tenho me comunicado com alguns deles, desde professores lá do ensino fundamental até o ensino superior. Então, eu sou grato a todos os meus professores, fico feliz. Você, meu professor, que me ensinou lá no fundamental 1, no fundamental 2, no ensino médio, mas especialmente você hoje que está ouvindo esse vídeo, né? Então, eu sou grato, sou muito feliz. Foi aí, por exemplo, na escola Coronel Francisca Aguiar que eu aprendi as primeiras letras para formar sílabas e formar palavras. Foi aí, na escola Coronel Francisca Aguiar, que eu aprendi as primeiras operações, a multiplicar, dividir, né? Toda aquela matemática básica que eu tinha um prazer, né? Tenho até hoje de ouvir falar nessa matemática básica, simples, que é tão importante que foi e ainda é tão importante na minha vida, né? Então, agradeço a você, meu querido professor. Eu vou mostrar um pouco aqui do que eu já fiz durante a minha vida acadêmica, né? Para destacar a sua importância na minha formação, né? Por exemplo, recentemente eu ganhei um prêmio da Universidade de São Paulo, a USP, por ter publicado esse trabalho, um trabalho de alto impacto, vamos dizer assim, publicado na Journal of Material Chemistry A, uma revista muito importante na área de materiais, né? Que vocês podem ver um pouquinho do meu currículo, né? Destacado nessa revista, um trabalho de mais de 40 páginas. Então, a gente ganhou um prêmio da Universidade de São Paulo por ter publicado esse trabalho. E outra grande felicidade em cima desse trabalho é que esse trabalho foi destacado como a capa, né? A Inside Front Cover da Journal of Material Chemistry A, onde a gente resumiu todo o trabalho na forma de arte, né? E destacando que aquilo que a gente escreveu, ele tem uma relevância científica bem interessante, por isso que foi escolhido para ser capa da revista, né? Então, por isso a gente ganhou esse prêmio da Universidade de São Paulo. Eu também queria destacar que nesses últimos anos, né? O trabalho que eu desenvolvi na USP, ele foi destacado como um prêmio, um prêmio do Instituto de Química, né? E outro prêmio da Universidade de São Paulo, que é o prêmio de tese destaque. Então, essas maravilhas que vêm ocorrendo na minha vida é fruto do seu trabalho, meu querido professor. Porque sabe onde eu estudei? Eu estudei aí, na Escola Coronel Francisco Aguiar. Eu também queria destacar que nessa carreira acadêmica, eu também fui autor e coautor de aproximadamente cinco capítulos de livro. Publiquei mais de 50 artigos científicos em revistas internacionais e nacionais também. Muitos deles foram também destacados como capas. Por exemplo, essa daqui foi uma capa de trás da revista New Journal of Chemistry, como vocês podem ver. E tem vários outros trabalhos que foram destacados como capas da revista, indicando que as nossas publicações, as nossas pesquisas são de relevância. E sabe onde eu estudei? Estudei na Escola Coronel Francisco Aguiar. E esses trabalhos, eles resumem um pouquinho do sucesso dessa carreira acadêmica que eu tenho seguido em frente, mas especialmente indica a importância dos nossos professores na nossa vida. Porque nada disso teria acontecido se eu não tivesse dado os meus primeiros passos aí com vocês na nossa querida Escola Coronel Francisco Aguiar. Então, eu sou muito grato a todos os meus professores, destaco também que não só eu na minha família, mas meus irmãos, por exemplo, meu irmão Josafá, meu irmão que estudou, aprendeu os primeiros números aí com vocês. Hoje ele é graduado em matemática, é mestre em matemática pela Universidade Federal do Ceará e hoje ele é professor, hoje ele é professor temporário da Universidade Estadual Vale da Carola. Imagine o seguinte, imagine que um aluno da nossa escola, Coronel Francisco Aguiar, se tornou professor de nível superior e futuramente, sem dúvida, ele será um professor concursado de nível superior que vai ensinar aquilo que ele aprendeu aí com vocês, a matemática, desde a matemática básica até a matemática mais complexa lá do ensino superior. Então, assim, eu fico muito feliz e agradeço pela essa formação dos meus irmãos. Também tem o meu irmão Gessé, que está fazendo física e também estudou aí na escola Coronel Francisco Aguiar. Então, são assim, vários acontecimentos que a gente pode visualizar que são frutos dos nossos queridos professores aí das nossas escolas do Distrito de Aracatea Sul. Eu falei aqui em alguns momentos dessa importância dos nossos professores na formação de matemática, de ciência, do português. Ainda hoje eu lembro, por exemplo, alguns conceitos que eu aprendi lá no quinto ano do que é um verbo, do que é um substantivo. E eu, naquela época, eu decorava para aplicar nas provas, mas hoje me serve muito porque realmente a definição indica muitas... indica realmente o significado daquilo. Mas o professor, a importância do professor não é somente nesses conteúdos que a gente aprende nos livros, mas na vida, né? Por exemplo, recentemente, eu estava conversando com meu irmão e meu irmão, muito feliz em saber que o filho dele, meu sobrinho Robinho, ele aprendeu com a professora da Arca na escola Coronel Francisco Aguiar que quando está pela manhã te tem que dar um bom dia, quando está pela tarde, tem que dar uma boa tarde, quando chegar a noite, dá uma boa noite, quando for passar pelas pessoas e de repente for necessário, você pede com licença. Então, são coisas do dia a dia que às vezes, devido à correria de casa, dos pais, na luta diária, às vezes a criança não aprende, mas a escola também está ali para ajudar, os professores estão ali para educar as nossas crianças. E assim, eu fico muito admirado em saber que a escola tem esse papel fundamental, que você, professor, é a chave principal para o desenvolvimento de uma sociedade melhor, de pessoas que saibam lidar com problemas, saibam respeitar e não somente aquele aluno que hoje nós temos lá no Aracate Açú, por exemplo, o cientista, o professor, o advogado, o médico, o engenheiro, mas que nós conseguimos ver também que o papel do professor, além de formar pessoas para grandes profissões, ela forma cidadãos na sociedade, forma também as pessoas para lidar no dia a dia com outros tipos de problemas. Então, isso é muito importante e aí nós conseguimos sim visualizar a sua importância, meu professor. Então, fica aí meu agradecimento mais uma vez a você, que não desista. Eu sei que as dificuldades, já fui professor também no ensino fundamental 2 e no ensino médio, sei que é muito complicado, o salário não é compatível com a profissão de vocês, gostaria tanto que vocês ganhassem o mesmo valor que um vereador ganha, por exemplo, mas infelizmente não está no meu poder isso, mas o que nós podemos fazer é tentar sempre agradecer a você, sempre ter esse pensamento em que vocês são essenciais para o nosso crescimento. Então, continue nessa luta diária, que eu sei que é complicado, muitas provas, muito trabalho em casa, além das atividades dentro da escola. Então, não desistam, porque o sucesso dos seus alunos também é fruto do seu trabalho, então você, professor, tem que também sentir essa felicidade que os alunos sentem ao conquistar seus sonhos. Eu gostaria de compartilhar com todos vocês essas conquistas que eu e meus irmãos e assim todos os seus alunos, os alunos do Instituto de Aracate Açú estão tendo hoje que compartilhar com você, porque são conquistas de vocês também. Então, mais uma vez, agradeço pelo convite por estar falando aqui e agradeço a você, especial professor que está me ouvindo nessa semana pedagógica. Então, fica aqui mais uma vez, muito obrigado e que o sucesso desse trabalho é também o sucesso de vocês, tá bom? Fica com Deus, tudo de bom e forte abraço.